Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá bom? E esse vídeo é o vídeo que vocês mais gostam, o vídeo de vazamentos do Forza Horizon 5. Eu estou atrasado com esse vídeo, mas trago informações recentes que saíram ontem, sexta-feira. A atualização do jogo saiu terça-feira, todo mundo já sabe disso, não é novidade para ninguém. A galera que joga no PC foi lá na própria terça-feira e na quarta-feira fusticar os arquivos para ver se apareceu alguma coisa nova e apareceu. Eu recebi do Beto Gavazzi, do Marcelo, que já trouxe informação quente aqui também, outras vezes para mim, informações sobre marcas de body kit, sobre body kit presente no jogo, mas que não apareceu nessa atualização, informação, o que é no mínimo estranho. A confirmação das peças aerodinâmicas da Maxton Design para o Hyundai i30, que eu já mostrei só na comunidade do canal, mas muita gente não consegue acompanhar a comunidade do canal. O vídeo tem muito mais visibilidade, não digo nem visualizações, mas o vídeo traz muito mais visibilidade. Então, estou mostrando aqui também no fundo as peças aerodinâmicas, as peças visuais da Maxton Design para o Hyundai i30n e, claro, um arquivo chamado DLC3. O que será isso? É a terceira expansão do Forza Horizon 5? Não sei. Bom, galera, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo daqui, sobre esses assuntos que eu acabei de resumir para vocês. Começando pelo início, a primeira informação que saiu na própria terça-feira, data da atualização, foram as imagens do Hyundai i30n, pessoal que joga no PC, adulteras e formações do jogo, tem acesso aos carros antes do tempo, lembrando que eu não faço isso, tá, gente? Então, aquele vazamento de várias marcas de body kit, várias marcas de peças aerodinâmicas, está começando a aparecer aqui no jogo, o primeiro deles, a Maxton Design, como vocês podem ver essas peças aqui do Hyundai i30n no jogo. E aí, na quarta-feira de manhã, o TGR55 trouxe a seguinte informação. Sempre o pessoal do GT Planet, a não ser o Beto Gavazzi e o Marcelo, que são amigos meus, que também postaram lá. Inclusive, o JakeXVX fez um vídeo falando sobre as informações que os meus parceiros aqui postaram lá no GT Planet. Mas, quarta-feira de manhã, o TGR55 postou que a Kona, a Hyundai Kona, possui alguns body kits com o modelo 3D realmente presente nos arquivos do Forza Horizon 5. E os body kits são Prior Design PDK1, Wide Body, e o segundo, o body kit da Magna Tunning. Ele complementa dizendo que os logotipos de ambas as marcas também estão nos arquivos do jogo após essa atualização de terça-feira. E ele complementa a postagem dele perguntando quando aparecerá ao lado do body kit da Sard, que já tinha vazado mês passado, se eu não me falo a memória, ou foi final de dezembro. E aqui cabe uma explicação, tá, gente? O carro da Thumb, do vídeo do JakeXVX, o qual eu respeito muito, esse Porsche Taycan, nada disso apareceu no jogo, tá? Esse body kit do Porsche Taycan não vazou no Forza Horizon 5, tá bom? Acho importante salientar isso. Ele mostrou isso, quem viu o vídeo dele, né? Ele mostrou isso só como um exemplo da marca de body kit Prior Design. O mais interessante de tudo, que eu não sei se é verdade, foi essa postagem daqui do Design Labs, lá do Canadá. Ele pergunta, cotando o TGR55, tem certeza que o kit Prior Design não é para o i30N? Os modders encontraram o kit totalmente completo, que está faltando no jogo e provavelmente está sendo alimentado por gotejamento. Alimentado por gotejamento? Dá para botar esse tela cheia? Dá para botar, dá para botar tela cheia, não sabia, não tenho TikTok. Enfim, o dono desse vídeo daqui diz que não foi ele que introduziu isso no jogo. Ele disse que, como usuário do PC, ele conseguiu adicionar essas peças no Hill Day 30N. Mas ele não mostrou adicionando as peças, ele só mostra o carro assim parado, o que seria a forma mais fácil para você adulterar alguma coisa dentro do jogo. Então, eu não estou levando muita fé, pode ser verdade, mas eu estou trazendo informação aqui para vocês, sem ter certeza se isso realmente está dentro do jogo ou não, até porque o carro está extremamente rebaixado. Acredito que seja o Forza Horizon 5 com muitos mods. Pode ser mod só de rebaixamento da carroceria, mas aí é claro que ele não explica nada, né? Ele só diz que encontrou isso nos arquivos do jogo e colocou no carro e... enfim. Não confie em 100%, tá, galera? E o TGR-55 responde logo depois que ele tem certeza, ele já olhou para o modelo e é realmente para a Kona. Imagina uma Kona aerodinâmica, hein, gente? Bem louco! Porém, ele confessa que não verificou o i30N. Tem mais indícios, tem mais coisas sobre o body kit que eu já vou falar para vocês que foi o que surgiu ontem, que nenhum canal trouxe ainda. Mas como eu falei para vocês que eu ia começar pelo início, então vamos na ordem cronológica. Na própria quarta-feira, o Beto Gavazzi trouxe a atualização dos TeamDB que estão mexendo bastante no Forza Horizon 5. Isso daqui deve ter a ver com o Hotfix que vão lançar para acabar com a mamata, para tirar o super sorteio do Piltrident. Se você não entendeu o que eu falei agora, tá perdido, hein, irmão? É só você conferir o vídeo aqui no canal para você ganhar dinheiro infinito antes que acabe a mamata. E o Marcelo mandou para mim no privado na quarta-feira de manhã. Não sei quem mandou primeiro, se foi o Beto Gavazzi ou se foi o Marcelo. Essa imagem daqui, claro que ele explicou direitinho como ele acessou esses arquivos, dentro do PC, aonde ele achou. Ele sempre vai fusticar os arquivos após cada atualização. E a gente tem aqui carros, Track DLC 1, Track DLC 2 e Track DLC 3. Isso daqui então seria a confirmação da terceira expansão do Forza Horizon 5? Não sei. Uma pista, uma dica, né, pista não circuito, mas uma informação irrefutável de que a gente vai ter uma terceira expansão do Forza Horizon 5? Não sei. Eu acho que não por essa informação daqui. Vocês sabem que eu acho que o Forza Horizon 5 vai ter uma terceira expansão. Desde antes do lançamento do jogo eu falo isso por causa do vazamento da NVIDIA lá de 2021. Se você não sabe o que é isso, também está perdido. Tem vídeo aqui do canal falando sobre a terceira expansão do Forza Horizon 5. Mas esse arquivo aqui, especificamente, ele está se referindo à Ilha do Event Lab. Que eu também comento nos vídeos sobre a terceira expansão, que a Ilha do Event Lab talvez seja a terceira expansão do Forza Horizon 5. Mas se realmente for, não é o que eu imaginava. E eu acho que a Playground Games está perdendo tempo e dinheiro tentando fazer com que as pessoas enxerguem a Ilha do Event Lab como a terceira expansão. Por quê? Porque ela é gratuita. E a gente sabe que a Playground Games está querendo monetizar mais o Forza Horizon 5, lançando todos os meses o novo pacote de carros. Esse último, então, o mais vendido da história do Brasil. Pacote de carros chineses. Todo mundo quer qual carro? O macarrão, é claro. Acertou! Ah, miserável! A Vulin Hongwang Mini EV Macarrão. Junto dela vem o Satana, que ninguém quer saber. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas então, gente, esse DLC 3 aqui, a referência dele é a Ilha do Event Lab. Não é esse o indício forte ainda da terceira expansão do Forza Horizon 5, tá? Fiquem aliviados ou não, né? Fiquem tristes. Mas, ao mesmo tempo, só para continuar aqui o fio da meada. Quinta-feira, no vídeo da playlist, tem o desafio diário, que ainda não está disponível. Não sei se vai ficar disponível hoje, são 10 horas da manhã. Não lembro se vai ficar disponível hoje, amanhã ou depois. que é para a gente fazer uma exibição com um nome que não existe no jogo. E vocês podem lembrar, quando eu falei sobre mais vazamentos, mais notícias, mais informações vindo da China. Esse vídeo não foi muita gente que assistiu. Mas lá eu comento que a MG chinesa está promovendo um mapa secreto que vai aparecer já já em breve no Forza Horizon 5. Que mapa secreto é esse? Eu também não sei. Pelo visto, só a Playground Games e a MG e a marca MG chinesa sabem do que se trata. Eu conversei com o Beto Gavazzi, conversei com outras pessoas. Inicialmente, antes de quinta-feira, eu achava que esse mapa secreto poderia ser a terceira expansão. Poderia ser um mapa novo no Event Lab. Eu me aprofundei sobre tudo isso no vídeo que eu falo sobre as notícias vindo da China. Se você perdeu, dá uma conferida aqui no canal no vídeo. Só que depois da playlist, depois do vídeo de quinta-feira, eu acho que é uma nova exibição. Só que eu confesso para vocês que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Pesquisei até nos canais gringos. Não estou vendo ninguém falar sobre essa exibição que não está presente no jogo. A não ser que o time que traduz o Forza Horatociclo seja tão ruim, mas tão ruim, que tenha errado absurdamente na tradução desse desafio diário. E se for um erro de tradução para esse desafio diário, voltamos a estaca zero para descobrir, para tentar descobrir, para tentar adivinhar do que se trata o tal mapa misterioso da marca MG chinesa. Eu tenho muito mais informações sobre isso no vídeo que eu falo das notícias vindo da China. Aqui eu vou para a próxima parte. No final da quarta-feira, na quarta-feira de noite, apareceu essa imagem daqui. Imagem solta. O cara que postou no GT Planet não disse de onde ele pegou essa imagem, mas a Kona está com o flipzinho dianteiro, como vocês podem perceber. Então, será que realmente a gente tem essas peças aerodinâmicas para deixar a Kona mais aerodinâmica presentes dentro do jogo, mas a gente ainda não pode adicionar? Estou lhe respondendo, não sei. A gente ainda não pode usar a Kona, ou melhor, as peças, os brinquedinhos na Kona? E você, gosta de usar brinquedinho na Kona? Que deselegante. Total. E agora, indo para a última parte já do vídeo, o TGR55 achou ontem, sexta-feira, dois ícones dentro dos arquivos do Forza Horas Horas 5. O mais interessante é o primeiro logo que eu vou falar para vocês. Ele postou o seguinte, encontrei esse ícone dentro da pasta em breve, lá da aba em breve que a gente vê na playlist do festival, um ícone chamado Body Kit. Ele acha que não foi usado antes. É bem curioso o TGR55 achar esse ícone chamado Body Kit logo agora, quando esses Body Kits, aparentemente, estão presentes nos arquivos do jogo, mas ainda não estão disponíveis para a gente usar. Lembrando que a série 31, chamada Automotiva Europeia, a gente já tem a tela em breve. Não aparece esse ícone chamado Body Kit, mas nada impede que a gente vá receber novos Body Kits na série 31. Eu sei, tem gente me cobrando. Sim, galera, eu vou fazer um vídeo sobre a série 31. Tudo o que já sabemos sobre a série 31. Estou devendo, não pago, nego enquanto puder. Não, pera. Estou devendo, não nego, faço vídeo assim que eu puder. No início da semana eu trarei para vocês. E o último arquivo que o TGR55 achou foi esse daqui. Essa sobreposição do modo foto de proporção áurea que não está no jogo. Será que está vindo uma nova atualização do modo foto para o Forza Horizon 5? Não sei. Não sabemos. Melhorou muito, melhorou demais o modo foto do Forza Horizon 5. Com as novidades que a gente recebeu no ano passado. Mas nada impede que a Playground Games continue melhorando, continue evoluindo. O modo foto do Forza Horizon 5 e o próprio jogo, é claro. Esses vazamentos daqui podem ou não chegar na série 31, podem ou não chegar ao jogo. Lembrando que todo vazamento é um indício forte, mas não é uma certeza absoluta que a marca, que o carro, que a peça aerodinâmica vai chegar ao jogo. A gente pode afirmar aí que tem 83% de chance dos vazamentos chegarem. Os últimos vazamentos eu acertei todos, quer dizer, quase todos. Só da marca Gaki, chinesa, que não foi concretizado para a série 30 do Forza Horizon 5. Mas todos os outros vazamentos eu acertei. Inclusive a Macaron, melhor carro do Forza Horizon 5 de todos. Exatamente. Assim que eu tiver mais notícias, trarei para vocês. Durante o carnaval, se sair notícia, eu também vou trazer para vocês. Não vou parar de trabalhar o carnaval. Por enquanto isso é tudo que temos. E com essa terrível decepção eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo sobre Forza Horizon no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu galera! Então eu fui! 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 Fui!